Música Toca aí, senta aí, me escuta agora Ou te obrigo a escutar com a força das ondas sonoras Vou te falar o que eu quero e chegou a hora O barulho que eu gero vem e te evapora Vez qualquer luta independente do clima Não adianta fugir, só gigante vejo de cima Nada sai da minha visão, tudo sai da sua audição Quando o meu som explodir e causar a vibração Eu sei que eu sou um absurdo A potência do som me incomoda até mesmo um surdo Com essa força tão baixa, pra morrer tu pede Não precisa perder, tô aqui, sou o Siren Head Olha a sirene, tome, explodirei seu fone De sangue tenho fome, mesmo que eu te abandone Meu som sempre te explode Eu deixo até você tentar, mas comigo ninguém pode É a força que não se mede, sou o Siren Head É a força que não se mede, pior que o Carton Cat Já tem muito tempo que esse planeta me atura Tentou me exterminar, mas não tem inimigo a altura Eu sou o causador de toda sua tortura Sou seu pior vilão, pois minha maldade é pura O seu medo eu já sinto e é mais de oito mil Tu tá me procurando, eu já cheguei e tu nem viu Eu vejo sua coragem se esvaindo Com minhas ondas vejo as janelas do prédio explodindo Nem tente entender quem fez minha criação Sou de outro planeta e de outra dimensão Me chamam de malvado, admito, é verdade Suas lágrimas de medos me causam felicidade Se quer me enfrentar, te apresento o meu poder No universo dos monstros, você é só um pose Eu junto comigo sou o melhor crossover Pra você só digo duas coisas Game over É a força que não se mede Sou o Siren Head É a força que não se mede Pior que o Carton Cat Tudo sobre o Carton Cat Tchau, tchau Muito bem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto